Pessoal, um vídeo para desanuviar um bocado o canal, para não ser só vídeos de apresentação de produtos, desta vez vamos passar uns chumos e fazer aqui um ensaio a 25 metros com a BSA Bucanier, a filmar os impactos através do scope cam, tentando compensar o vento, tentando agrupar a convenção do vento, 25 metros, BSA Bucanier, calibre 5,5, com o rifle premium series em 5,5. Bucanier, a filmar os impactos através do espalda, 2,0, taxes e graças a 9,5, com o grado 3,5, com o grado, tentando-lubar as adults, Dizemba, e poucaибa, e dá a performance 3,5, com o grado, tentando-lubar avena, e ponemos o BSA BUCANI, corretora os impactos 3,5, com o grado, tentando-lubar os impactos através do d'afra, trocai-tورas, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL